Item 16, processo 48.500, 305.2012, 59 e 242.2014, 01. Recurso administrativo interposto pela ASSUL, distribuidor gaúcho de energia SA, em face do AI 59 de 2013 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento do disposto nos procedimentos de distribuição, no que se refere à conformidade dos níveis de tensão de fornecimento das unidades consumidoras de condições amostrais, no ano de 2011, bem como pedido de celebração de TAC em substituição à penalidade aplicada mencionada no alto de infração. Diretor relator, doutor José Jorosa. No período compreendido entre 6 e 26 de novembro de 2012, a SFE fiscalizou a ASSUL, com o objetivo de verificar o cumprimento ao disposto do Prodice, aprovado pelas resoluções 424 de 2010 e 444 de 2011, no que se refere à conformidade dos níveis de tensão de fornecimento das unidades consumidoras com medições amostrais, no ano de 2011. Em 26 de novembro de 2012, foi emitido o TN nº 175, acompanhado do respectivo relatório de fiscalização, no qual foram registrados 5 constatações e 5 não conformidades. Após manifestação da concessionária, a respeito do mencionado TN, a SFE entendeu por desconsiderar a não conformidade 1 relativa aos registros de dados das medições amostrais e aplicar penalidade de multa para as demais não conformidades, ou seja, N2, N3, N4 e N5, que somadas dão um valor de quase 6 milhões de reais, conforme discriminado na tabela a seguir aí de cada uma e o tipo de multa de cada uma delas. Tal decisão constou do áudio de infração nº 59, lavrado em 7 de agosto de 2013. Em 22 de agosto de 2013, a SFE interpôs recursos administrativos e apresentou propósito de liberação de TAC, em substituição à penalidade aplicada ao referido áudio de infração. Exercendo o juízo de consideração, a SFE decidiu acolher parcialmente os argumentos apresentados pela concessionária e, consequentemente, reduziu a multa para pouco mais de 4 milhões. E na seção de sorteio público ordinário realizado em 10 de fevereiro, os processos e referências foram a mim distribuídos. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de recurso interposto pela ESU distribuidora em face do alto de infração 53 de 2013. As não conformidades aqui relatadas, N2, N3, N4 e N5, foram enquadradas no artigo 6º, inciso 1º da Resolução 63, penalidade do Grupo 3. A penalidade foi bem caracterizada aqui pela Superintendência de Fiscalização. A Procuradoria opina, então, pela manutenção do alto de infração em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. O recurso foi interposto de forma tempestida e deve ser conhecido. E no mérito, após detida análise da matéria, verifique-se que a decisão da SFE em juízo de consideração merece ser ratificada. Senão, veja. Quanto à não conformidade, 2. Durante a fiscalização, a SFE observou que as concessionárias realizou medições de forma divergente do regulamento para 94 unidades de consumidor, num total de 115 registros analisados. Os itens 2.6, 1.4 e 2.6, 1.5 da sessão 8.1 do módulo 8 do PRODIS dispõem que, quanto à realização de medição de tensão por amostragem, as medições devem ser efetuadas do ponto de conexão da unidade consumidora e deve corresponder ao tipo de ligação da unidade consumidora. E, por definição, o ponto de conexão é o conjunto de equipamentos que se destina a estabelecer a conexão na fronteira entre as instalações da acessária e do acessante. Logo, se a unidade consumidora é monofásica, não há acesso no ponto de conexão nas demais fases da rede. E, segundo o que a SFE apurou, a SSU realizou medições trifásicas em todas as unidades consumidoras sorteadas na amostra, inclusive em monofásica e bifásica. Desta forma, para essas unidades consumidoras monofásica e bifásica, o funcionário não realizou a medição no ponto de conexão, e essas medições não corresponderam ao tipo de ligação das unidades consumidoras. Ressalto que, quando o funcionário não realiza as medições no ponto de conexão, a aferição da tensão na unidade consumidor se torna prejudicada, uma vez que pode ocorrer queda de tensão considerável entre o ponto de medição e o ponto de conexão. A SFE admite ter realizado a medição de tensão fora do ponto de conexão na unidade consumidor para 71 dos casos apontados pela fiscalização, o que foi reconhecido posteriormente pela SFE. No entanto, demonstrou em seu recurso que 54 desses casos estavam em conformidade com a exceção prevista no módulo 8 do Prodício. Isso porque a medição no ponto de conexão poderia comprometer a segurança do próprio equipamento ou de pessoas. A conexão do equipamento foi feita no ponto de derivação da rede distribuidora, com a mal de ligação das unidades consumidoras. Ademais, a constitucionária demonstrou que o cálculo da dosimetria da multa a SFE adotou equivocadamente o universo de amostra como C94, quando correto é 115, o que também foi reconhecido pela SFE. Assim, refazendo-se os cálculos da multa no que tange a abrangência, considerando-se que ficou comprovado de 17 casos, então unidades consumidoras tiveram realmente a sua verificação em nível de tensão em desacordo com o que provê o Prodício. Obtência dosimetria da N2 igual a 0.0162, conforme calculado pela SFE. Quanto a N3, no item 2.7 e 1.4 da seção 8.1 do módulo 8 do Prodício, expõe que o cálculo da determinação dos INDEP, de AIC, deve considerar o maior valor entre as fases do número de leituras situadas na faixa precária e crítica. O cálculo deve ser feito, então, a partir do número de leituras precárias ou críticas, do maior valor entre as fases, dividido por 1.008. O item 2.10.1 dispõe que a distribuidora deve vir trimestralmente a anel até o último dia útil do mês subsequente, de cada mês, de cada trimestre, os valores dos indicadores individuais obtidos das medições amostrais e trimestrais. E a SFE verificou que os dados de medições amostrais enviados pela S1 não correspondem aos valores apresentados para os indicadores individuais. Para todas as unidades de consumidor, a empresa apresentou mais do que as 1.008 medições que devem ser utilizadas nos cálculos indicadores. A constitucionária reconhece que houve equívoco na utilização das leituras válidas para o cálculo, a qual não foi realizada de forma estabelecida no Prodício. Exaltou, entretanto, que não houve prejuízo irrelevante aos consumidores. A SFE acertadamente reconheceu que a SFE não obteve vantagem com as diferenças verificadas nos cálculos dos indicadores. Isso porque as diferenças todas de pequena monta existem a maior e a menor, anulando o possível vantagem que o erro no procedimento poderia trazer da concessionária. No entanto, o cálculo dos indicadores DRC da maneira como realizado pela SFE está em desacordo com o Prodício. Assim, refazendo-se os cálculos no que tange aos danos para o serviço e vantagem ao ferido para a concessionária, obtém-se para a dosimetria da não conformidade N3 o valor de 0,12, conforme calculado pela SFE. E quanto às N4 e N5, a SFE apenas fez referência à sua manifestação ao termo de notificação, ressaltando mais uma vez que foram enviados esforços na busca do aprimoramento do processo de regularização da tensão de fornecimento. E, no caso, na sua manifestação ao TN, a concessionária salentou em síntese que a execução de obras de regularização dos níveis de tensão foi prejudicada devido ao grande número de obras a serem realizadas, bem como a escassez de mão de obra especializada para esse tipo de atividade. Assim, visando minimizar os impactos adversos decorrentes, acrescentou a concessionária que tem investido na contratação de mão de obra própria para esse tipo de atividade, o que qualifica o serviço prestado e reduz a dependência da empresa, a escassez de equipe terceirizada. As providências que vêm sendo tomadas pela concessionária não descaracterizam a infração apontada pela fiscalização, ou seja, primeiro, a não regularização de tensão das 70 unidades de consumidor das 194 que foram constatadas em nível precário ou crítico das medições demonstrais e a regularização dos níveis de tensão fora do prazo regulamentar para 80 e uma das 194 unidades de consumidor cujas medidas são apresentadas em nível precário ou crítico. Portanto, não há reparos a fazer em relação à dosimetria adotada pela CFE para N4 e N5. Quanto à impossibilidade da celebração do TAC, o artigo 9 da resolução 333 estabelece que, entre outros, que celebrado o TAC, o agente obriga-se a acessar a prática da conduta ajustada, corrigir não conformidade identificada pela ANEL, inclusive indenizando prejuízos decorrentes conforme o caso, e que as metas de compromisso subjeto do TAC deverão, no seu conjunto, ser compatíveis com as obrigações previstas no regulamento e contrato que regem a prestação de serviços de energia elétrica, descumprido pela concessionária e permissionária autorizada. E, conforme pode-se observar no dispositivo regulamentar acima referenciado, o TAC deve ajustar a conduta irregular da concessionária e também deve haver uma compatibilidade entre a irregularidade e o TAC. No caso da análise, verifica-se que a concessionária propõe construir uma subestação no município de Portão com o objetivo de beneficiar cerca de 10 mil clientes, reduzindo o impacto percebido pelos consumidores referente à avaliação do nível de tensão. No entanto, não há compatibilidade entre os fatos causadores da não-conformidade e o objeto do TAC. Isso porque, entre as infrações com as medições de forma divergente do regulamento, cálculo incorreto os resultados das medições amostrais trimestrais do nível de tensão e regularização de tensão de fornecimento fora do prazo. E, desta forma, do exposto e com base nos documentos constatantes do processo, voto por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela ASSUL em face do autoinflação 59 de 2013, de agosto de 2013, bem como do pedido a referir de reconstrucionar para celebração do TAC e, por conseguinte, confirmar a penalidade de multa aplicada em juízo de reconsideração no valor de R$ 4.056.204,33, o qual deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmico, que a doutora decidiu por conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela ASSUL, distribuidora gaúcha de energia S.A., em face do autoinflação no 59-2013, SFE, de 7 de agosto de 2013, bem como ao pedido da referida concessionária para celebração do termo de ajustamento de conduta TAC e, por conseguinte, confirmar a penalidade de multa aplicada em juízo de reconstrução no valor de R$ 4.056.204,33, próximo item.